Vem a Sueli, vem da Niquete 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 Se nota, se nota, se nota, se nota Eu tô com fome, quero merendar Eu tô com fome, quero merendar Tô com o Bartodela Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Tô com mortandela Tô com mortandela Tô com mortandela Tô com mortandela Ovo! Não vai vir não, Dani, não, Dani? Não vai vir não, Suelen? Vem! Venha! De novo, de novo vem! Vem, Dani Kelly! Vem, Dani Kelly! Vem, Suelen! Vem, Dani Kelly! Ah, não quer vir, não quer vir não? Pronto, pronto, vem não, vem não! Vem não! Arthur, vem! Vem não! Bora! Bora, agora é a quarta! Vão, menino! Essa tá estourada, meu parceiro João Henrique vai fazer o parceiro de Vitor! É uma quadra de médio, negra, aqui! É assim, ó! Ela disse que é treinada, vai cair! Vitor, eu não vejo se tua grinta, quando tá vista a minha boca! Eu já tô engatilhado, pronto pra te acertar! Seu bumbu já tá na reta, é só pá, 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 pá! Ela disse que é treinada, e com ela é de pôr! Ô, lá, para do médico, velho! É um quadra de pôr! É quando a minha boca é pôr! Você já tô engatilhado, pronto pra te acertar! Olha o postinho, olha o postinho! Olha o postinho! Olha o postinho! Olha o postinho! Malvinha, eu vou atirar! Malvinha, eu vou atirar! Seu bumbu já tá... Malvinha, eu vou atirar! Malvinha, eu vou atirar! Seu bumbu já tá na reta, é só pá, 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 pá! Malvinha, eu vou atirar! Malvinha, eu vou... Malvinha, eu vou atirar! Malvinha, eu vou atirar! Seu bumbum já tá na reta Ela disse que é treinada e com ela ninguém pode Quero ver se tua grita cantada está na boca Eu já tô engatilhada, pronto pra te acertar Seu bumbum já tá na reta, é só papapapá Ela disse que é treinada e com ela ninguém pode Quero ver se tua grita cantada está na boca Seu bumbum já tá na reta, pronto pra te acertar Bota o seu bumbum na reta, papapapá Larvinha vou atirar, Larvinha vou atirar Seu bumbum já tá na reta, é só papapapá Larvinha vou atirar, Larvinha vou atirar Seu bumbum já tá na reta, é só papapapá Larvinha vou atirar, Larvinha vou atirar Seu bumbum na reta, é só papapapá Larvinha vou atirar, Larvinha vou atirar Seu bumbum já tá na reta, é só papapapá Quem gostou faz o que pra mim aí? Quem gostou não, o bonitão aí? Já tem um dom, estouro Agora essa música aqui votes, cê tem que falar pro pessoal Como o pessoal não entender errado viu? É feijoada aí? É, você explica pro pessoal que é uma comida. Quem gosta de feijoada aí? A manhã tem feijoada. Você falou mais que a feijoada da manhã, né, velho? É, você tá dizendo? Aqui, ó. Tem sim, velho. Tá um puta, velho. Vai. Essa música nem Caetano Veloso conseguiu fazer igual. Não trouxe, caralho, vai. Nem Caetano conseguiu fazer igual, velho. Não trouxe, caralho, vai. Tome no suíço. É, gente, xixi. Eu faço uma feijoada, mas não sei como faz. Eu faço uma feijoada, mas não sei como faz. Eu já convidei até o cléssico para vir comer. Já convidei. Para vir comer. Agora eu quero te feijar. Alô, João. Alô, mais bom, velho. Alô, Rui. Alô, Rui. Eu faço uma feijoada, mas não sei como faz. Dá pra vir comer. Tá pra vir comer. Dá pra vir comer. Dá pra vir comer. É, gente, xixi. É, gente, xixi. É, gente, xixi. Dá pra vir comer. Dá pra vir comer. Dá pra vir comer. Canta velha, canta velha Eu vou fazer uma feijoada, mas não sei como fazer Eu vou fazer uma feijoada, mas não sei como fazer Já convidei Caiquinha para vir comer Já convidei Caiquinha para vir comer Será com quilo de feijão? Anda pra vir te comer Anda pra vir te comer Você vai fazer um quilo de feijão Já pra vir te comer Anda pra vir te comer Ouviu? Ouviu? Dá pra vir te comer? Anda pra vir te comer Dá pra vir te comer E não te fechamos Bora fazer Bora fazer